Olá meus amores, hoje eu trago para vocês uma novidade que mais uma vez nasceu aqui no meu quintal aqui meu pé de mamão gente carregado olha que a semente que eu jogo, nice e mais uma flor que nasceu no meu quintal no meu jardim, olha que perfeição, que coisa mais linda, Deus é maravilhoso e fiel o tempo todo né gente e gostaria de saber se vocês sabem o nome dessa flor, deixa aí nos comentários para mim, vou ficar muito grata e feliz e aproveitando essa belezura, a natureza de Deus, ofereço essa flor linda para todos vocês, meus inscritos, minhas inscritas e quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo e compartilhando meus vídeos eu estou muito feliz com todos vocês que estão se inscrevendo, está chegando cada vez mais gente novas e as pessoas estão comentando e compartilhando bastante meus vídeos, gratidão, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês, aqui já é a noite, olha que belezura que ela fica de noite eu fico encantada, dá vontade de ficar de noite no quintal, que Deus abençoe rica e abundantemente a todos vocês, fiquem todos com Deus, espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo da minha esprantinha, que coisa mais linda, estou encantada vamos sempre agradecer a Deus por tudo